Eu queria mudar Eu queria mudar Gato de pedrada, rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência, pra um só menininho é divertido Apronta fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido Espingada de madeira, mocinho e bandido Vida louca desde cedo Atrás dos inimigos, mais folgado da rua Tipo mais aloprado, jeitinho de marreto Carinha de folgado, odiado, escola, classe Eu centro de ensinar meu chumbim Dar meu brinquedo de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem treta De tanto escutar o nome, por ele eu atendo Na madruga, nós na fita, puro veneno Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me sentou ser assim Fazer a correria, os canapia atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter vida No meio da malandragem, salto fumaça Cresci numa quebrada, onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me sentou ser assim Fazer a correria, os canapia atrás de mim Passei a infância no caj, abro um tempo a carai Na fuga da lotega, a casa sempre cai Se acostumar com as torcuras é sempre difícil Trabalho exige muito, roubar é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD Tem uma nani, moscando cheia de PC O meu mundo me sentou ser assim Fazer a correria, os canapia atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me sentou ser assim Fazer a correria, os canapia atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar Esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver De um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem, eu queria um dia ser alguém Infelizmente que sequer não se tem, preto rico tem um entre cem Só sei fazer o errado, eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho, logo encontra o fim Pobre sem profissão, nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim, roubar é minha profissão Queria até ter um carro, turnado estilo esporte Pra conseguir um daqueles, só sendo um patrão dos fortes Ou conseguir um canal, numa agência bancária Ou sequestrar um playboy, filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá, nunca deu e nunca dará Se quem governa o país, também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada, eles roubam no carro Me chamam de bandidão, chamam eles de doutor Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria, os canapia atrás de mim Aprendi ser e... 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 Obrigado.